Já na 15ª edição, o Festival Alive espera um público de cerca de 165 mil pessoas, ou 55 mil por dia. Os preparativos estão já praticamente concluídos para o que será uma das maiores edições do Alive. São mais de 110 artistas diferentes e, portanto, aquilo que esperamos é um conjunto, um festival gigante de grandes concertos e de grandes representações, porque também temos um palco de comédia e, portanto, a expectativa é muito grande. Para além da dimensão, o festival conta também com um dos cartazes mais diversos da sua história. O melhor cartaz sempre. E é bom que as pessoas olhem para o calendário e organizem-se quem vem. E venham cedo porque vale a pena. Sei lá, no sábado, King Princess, começa às 6h30 no Palco Aina, que é fundamental não perder esse concerto. E muitos artistas, sei lá, Carolina dos Lentes e Barba Tinoco, vão atuar pela primeira vez juntas. Estão aqui às 5h30 também no sábado. Portanto, isto vale a pena vir cedo. Já a pensar no ambiente, o Festival Alive conta agora com um programa de recolha de lixo orgânico para compostagem. A Câmara Municipal do Eiras está a iniciar este programa a nível doméstico e, portanto, vai ser implementado pela primeira vez num grande evento. Portanto, vamos ser o primeiro grande evento urbano a ter também uma recolha seletiva de lixo orgânico para compostagem, que é também um dos espaços fundamentais para a sustentabilidade do planeta. O Alive decorre entre quinta-feira e sábado com cabeças de cartaz como Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Sam Smith, Queens of the Stone Age, Little Nas X, Lizzo e The Black Keys.